Boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Casas Casadas. Hoje é uma sessão extremamente especial, essa sessão comemorativa aqui dos 90 anos do nosso convidado especial, Rui Guerra, o filme que foi exibido, que é o motivo para o nosso debate, foi Os Deuses e os Mortos, que ficou disponível de sábado até hoje. Então, ele também será uma das motivações desse encontro. E eu queria começar já para a gente não perder tempo. Temos muita gente participando. Eu peço só para que a gente faça de uma maneira mais organizada possível, sempre todo mundo usando o recurso ali em cima, no quadrado da mãozinha para pedir a palavra, para a gente ir organizando aqui esse debate, que até o momento cabe a mim mediar. Por enquanto, estão presentes o Adilson Mendes e o Rui Guerra. E eu queria começar passando a palavra para o Adilson, pesquisador, historiador, conhecedor profundo da história do cinema brasileiro, que está aí no plano, dividindo lado a lado o quadro com o Rui Guerra. Adilson, eu queria que você fizesse a apresentação desse encontro e passasse já a bola para o Rui, que está do seu lado. Quer dizer, muito fácil aí essa transmissão de conversa. Então, boa noite a Adilson e boa noite, Rui Guerra. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todas e todos. Uma satisfação, né? Naturalmente, estar aqui ao lado do Rui e junto aí com vocês. Vocês me ouvem bem? Sim. Maravilha. Então, uma satisfação imensa. O filme que está falando? Não, não, sou eu que estou falando agora. Eu que estou falando para eles. E uma satisfação, mas confesso que eu aceitei o convite, mais por cara de pau mesmo, né? Por estar aqui do lado do Rui com vocês. Mas eu tenho pouco a dizer sobre o filme. Apesar do filme me tocar imensamente, enfim, eu tenho o maior interesse sobre o filme. Mas, diante de tantas pessoas aqui que têm para falar, eu realmente queria ter uma fala muito curta e sintética mesmo e começar essa fala curta, lembrando que quem produziu o filme foi ninguém mais, ninguém menos que o Paulo José, né? Então, fica aqui uma palavra inicial, uma homenagem a ele, que teve, enfim, essa perspicácia de produzir um dos filmes mais originais. Nem falo do cinema brasileiro, né? Falo do cinema moderno, mundial. Um filme que realmente foi reconhecido na época como um dos mais importantes do período. Então, fica aqui a homenagem ao Paulo José. Bom, o filme, eu acho que todos conhecem, tem dimensões aí riquíssimas na mistura de artes, né? Especialmente o teatro, especialmente o diálogo com outras obras, né? Para mim é muito forte o diálogo com o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, mas entre outras obras, né? Que a gente poderia criar algumas relações. Mas eu, sinceramente, queria ouvir mais o Rui comentando esse filme. Eu já ouvi algumas vezes, mas queria, enfim, mais uma vez ouvi-lo falar, porque realmente eu estou aqui para ouvir e aprender. Então, só queria deixar marcado que quem produziu o filme foi o Paulo José e agradecer aí mais uma vez a palavra, parceiro. Boa noite para todos. Eu quero dizer para início de conversa que o Adilson já roubou o meu tema principal, que é o Paulo José, que eu acho que é a figura que a gente tinha que começar falando com certa ênfase. Não pela, infelizmente, falecer, mas pela figura que ele era. E pela pessoa que era, pelo criador que ele era, pelo amigo que ele era, ou que continua sendo aquele criador, aquele amigo e aquela pessoa extraordinária. Eu tenho um carinho especial pelo Paulo José, que conheci na época do Arena, quando ele era ator, na época que era casado com a Dina, e que já era um ator extraordinário, como depois vai-se revelar em tantos filmes, alguns deles extremamente conhecidos, mas que tem uma gama de interpretações fabulosa. E, evidentemente, não podia deixar de citar Makunaíma entre esses filmes, entre as comédias que ele fez, ódio, a personagem dele também em certos dramas, como o que ele fez com o que ele fez pelo Paulo Sérgio Saraceni. Não quero começar com uma nota triste, mas acho que merece que a gente se adaptar um pouquinho, para falar do Paulo Sérgio Saraceni, pela figura que ele foi, pelo criador que foi, o grupo do programa de interpretações. Pouca gente sabe, mas ele era um figurinista extraordinário, antes de ter casado com a Dina. Mas, onde que ele põe em mim? Não manda, manda. Onde que ele põe em mim? Não manda. Não manda. Onde que ele põe em mim? Onde que ele põe em mim? A Fonso, corta o teu microfone. Agora, essa questão de falar sobre o filme é sempre uma questão complicada, não é? É uma questão complicada porque há muito a dizer e talvez até há pouco para dizer. Eu acho que o que tem interessante desse filme foi mais, para mim, foi a vivência que o filme trouxe de contato e do processo de filmagem. Foi um processo de filmagem completamente, digamos, fora dos padrões e dos canas. Porque nós fomos... Encontrei com o Paulo José Edina em Veneza, nos reencontramos, combinámos de fazer um filme no próprio festival e eu já vim no mesmo avião que vinha o Paulo José. Eu estava morando na Europa a nossa altura, querendo um pretexto de sair de Paris. Já vim no mesmo avião, já inventámos o filme durante o voo e foi um filme que foi filmado. em quatro semanas e foi finalizado desde o momento em que a gente começou a conversar no avião. Até o momento em que ele entrou, tivemos a cópia estándar, nós levámos exatamente quatro meses. Tanto que a equipe de montagem do filme é muito sintomática, chega a ser curiosa, porque tem uma lista de montadores que tem um palmo e meio, tem oito ou dez montadores e o filme tem setenta planos no máximo. que tantos montadores faziam um pouco de plano. Foi feito em plano de sequência. O que acontece é que nós estamos dia e noite. Então, as equipes iam se renovando para o cansaço. Acabava um cansaço, entrava outro montador, acabava por cansaço, entrava outro montador. E eu dormi muitas vezes em cima, quando começou a Salmino, a primeira vez que a Salmino funcionou, foi fundada pelo Pau, pelo Jarva de Barbosa, com o dinheiro do irmão, que era o Chacrinha, convenceu que o som do SEM VASIL não era bom e convenceu a fundar a Salmino. E eu dormia em cima de uma caixa de resistência que eu apoiava a cabeça, dava um zumbido agradável, dormia ali um pouquinho e voltava e já vinha outro montador para continuar o filme. Ao mesmo tempo, como foi um filme muito rápido, nós invertimos o processo de criação, quer dizer, ao invés de escrevermos um roteiro, procuramos as locações e fazer, fizemos o inverso. Fazer a história do Cacau, da saga do Cacau. Então, eu fui para Ilhéus, passei uma semana em Ilhéus, escolhendo as locações da história que não existia. Escolhemos as locações, escolhi dentro de uma lógica, que era uma lógica rotativa, chegava com uma... Dávamos a volta por volta de... 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 de Cacau de Ilhéus, passávamos por aí por aqui, por voadozinhos, e depois terminávamos novamente em Ilhéus a filmagem. E os sinais foram todos... Depois voltei para escrever o roteiro que temos conversado, e o Paulo José e o Flávio Império iam fazer a cenografia que depois não pôde fazer, porque é um compromisso de profissionais. Então, como não pôde... Comecei a escrever, tinha pouco tempo para filmar, acontece que o dinheiro não apareceu, e uns financiistas que o Paulo José tinha arrumado caíram fora. Então, não houve tempo de escrever roteiro nenhum. A equipe foi para o lugar de filmagem. Eu fui com uma mala de dinheiro, que o Paulo arrumou o motor dentro daquela caixa, aquelas maletas James Bond, na época, peguei o avião e arrumei para ele. A equipe já estava há uma semana esperando por mim. Quando eu cheguei lá, um assistente que estava fazendo o estágio dele, que era o Ronaldinho Bastos, que se tornou um grande parceiro do Milton nascimento como letrista, o Ronaldinho queria fazer o seu primeiro estágio como assistente. Quando eu chegava para um bar, eu com a minha maleta agarrada com a maleta que não largava de jeito nenhum, ele perguntou assim para mim, Rui, e o roteiro? Ele disse, o roteiro está aí nessa mala. Posso ler? Pode. Ele abriu, só tinha dinheiro. Era o que a gente até aquele momento. Levamos aquele dinheiro e começamos a filmar. E como não havia tênis de tempo, eu fui inventando, eu fiz uma lista de sequências, o roteiro era uma página com uma sequência por página. Mas como não havia tempo de escrever, eu ia às quatro da manhã para o local da filmagem, naquela altura não havia computador, escrevia na máquina de escrever, a equipe ia chegando depois de mim, começava a chegar um ketting às sete, não sei o quê, e eu começava a marcar enquanto ia escrever. E os atores não sabiam o que ia se passar. então tinha a Rosa Lacreta, que tinha sido atriz e que estava como assistente de direção, que ia lendo e dando as coisas que iam sendo escritas. Mas não havia tempo de decorar. Então, ela servia do ponto. Então, eu gostava muito disso porque os atores, como tinham lido, às vezes já estava com o roteiro ponto e eu não passava para eles. Só depois, lá o moço é que começava a filmar e até lá era a preparação. Tínhamos até às quatro horas para ter a luz e começámos a filmar às duas da tarde com duas horas só para filmar. Mas como era um plano de sequência de três minutos, de quatro minutos, a gente marcava, o Dib ia fazendo a luz quando não, que era pouca, quando não tinha, começava a destelhar as casas. Aqui, duas telhas é um dez mil. e uma teia é um quinhentos e tal. E ela iluminando, estelhando a casa com os dois refratores que dispunham. E os atores que não sabiam o texto, mal, estavam tentando decorar, mas sabiam mal, eram obrigados quando começavam a filmar, agora vamos filmar. Ninguém está preparado. Então, acontece que a Rose ia dando o ponto para eles. E eles tinham que estar muito atentos a ouvir. E essa atenção, eles intermetiam nos personagens, eles ficavam tensos, parecia que era uma intenção do personagem, mas a atenção que eles tinham que dedicar a ouvir o que estava sendo dito e reinterpretar aquilo que estava sendo dito. Eu adorei isso, porque obrigava um tempo e uma reflexão que eu queria uma coisa mais lenta, uma coisa mais... Agora, nada disso foi previsto, isso foi tudo improvisado. Eu não tinha a intenção de fazer o filme dentro daquela linha, não tinha a intenção de fazer. Os planos de sequência, eu não era para ser completamente em planos de sequência como o filme foi feito, tanto quanto eu me lembro, mas era a única maneira de fazer. A gente, como não estava nada pronto até o momento de filmar, tinha que ser filmar aquele tempo mesmo e tinha que acabar naquela sequência. Então, tinha que ser plano de sequência, a gente fez plano de sequência. E o Dib ia se virando, como ela sempre se virou. A gente sabe que o Dib não foi à toa que era chamada a grua libanesa. Ele ia, qualquer plano, eu fazia. Uma vez até, uma equipe se reunia assim para mim, Rui, tínhamos que fazer uma proposta, tínhamos que fazer um, colocar o Dib na situação difícil. O que é que eu se inventasse um plano que o Dib diga que não pode ser feito? Digo, tá bom. Aí, a gente estava acabando a filmagem e eu disse, vamos preparar o plano da manhã. Digo, presta atenção. E comecei a inventar um plano. Na hora. Começa com a câmera em close aqui. A gente abre aqui e você passa a câmera através da janela para o teu assistente. Enquanto isso, você dá a volta, pega ali, ele muda a objetiva com a zoom, ele troca e faz não sei o quê. E foi inventado e eu vivia memorizando, dizendo, tá, tá, pode. pode, pode. E eu ia inventando coisas mais loucas. O plano não tinha nem peste nem cabeça, porque eu estava inventando uma coisa para não poder ser feita. As tantas, e eu sempre senti que tudo era possível. Ele dizia, agora aí, a gente termina comprando, aberto, não sei o quê, e tal. E eu disse, termina aí, termina. Tá bom, podemos começar a ensaiar. Eu disse, não adianta nada, porque ele fazia qualquer coisa, não é? Então, o filme foi muito, para mim, foi uma grande lição, como são todos os filmes, nós sabemos, nós todos que trabalhamos em cinema, sabemos que estamos sempre prontos para o próximo filme, mas que a gente acha que sabe fazer o próximo, eu nunca, eu achei que sabia fazer aquilo, sempre achei que sabia saber o próximo. E quando chegou ao próximo, eu vejo que ainda não sabia que é o próximo, é que é o que eu vou saber fazer. E quando chegou ao próximo, é o outro que eu vou saber fazer. Ele nunca está pronto para saber fazer, não é? Esse filme foi uma experiência muito grande, porque, ao mesmo tempo, foi uma experiência humana muito rica, desse tipo de processo de filmagem, em que havia uma necessidade absoluta de que todo mundo funcionasse com muito pouco tempo, com muita rapidez e com muita inventiva, é um filme que eu guardo uma grande e carinhosa recordação sobre ele. e, curiosamente, talvez, não sei se um pouco também por causa desse processo, é talvez um dos filmes, eu não sei o meu filme que eu mais gosto, a gente é ligado aos filmes por muitos motivos, mas é um dos filmes, certamente, que é dos que eu mais gosto, é Os Deuses e os Mortos. Maravilha! Cavir, você pediu a palavra aí? Sim, sim. Fiquei curioso, porque o Paulo José, o produtor do filme, por que ele não participa como ator também? Tem a Dina, tem a função de... Ele era para ser um dos principais atores. Acontece que eu nem sequer fui a filmar, eu fico arrumando dinheiro. O filme continuava. Nós tínhamos 14 mil metros negativos. Eu, no meio do filme, faltou o filme, e vamos fazer com 10. Manda, vende, 4 mil metros. Vendemos 4 mil metros. Negativo, vem para o ambiente. E o Paulo José nunca conseguiu ir, nem sequer assistir a uma filmagem, porque ele ia arrumando dinheiro para o filme continuar. Por isso que foi o primeiro e o último filme que ele produziu, senão ele nunca mais vai poder fazer filme, nunca matou. Agora, Rui, você estava falando dos planos difíceis. Aquele plano sequência da praça, que eu considero um dos planos sequências mais incríveis da história do cinema brasileiro, que é de uma... Eu já vi várias vezes para tentar entender a engenharia daquele negócio. Aquele eu acho que foi um grande desafio também, não é? Sobre isso, o apóstolo pode explicar melhor que ninguém, como é difícil sustentar câmera na mão planos abertos, planos fechados, até eu, que não sou câmera, com um plano fechado, tremendo, seguindo alguém sobre a minha esquina, a gente segue. Agora, sustentar planos abertos com aquela vastidão e andar e aqui tem uns degrauzinhos e tem que subir os degraus e seguir e fazer. É fantástico. Mas o que eu... Eu estava procurando adjetivo, eu me acho que me surpreendia, eu libero a memória que ele tinha do plano. Eu marcava um plano com ele, mas naquela época não tínhamos vida assistente. Eu até hoje não gosto de vida assistente. Eu sou da escola que vida assistente e aí eu vi a muita conversa. a memória que ele tinha é que eu marcava o plano, ele ia vendo eu marcando o plano, eu marcava o plano, de vez em quando eu mostrava uma imagem para o Diva assim, olha aqui, esse quadramento é aqui, esse senhor que ele estava, tal, tal, eu ia vendo, vendo, quando ensaiava, quando começava o ensaio, era um plano de 4, 5 minutos, não é? Alguns chassis, o Diva tinha que ir para o Sato Preto e pressionar para dar mais 20 segundos ou 30 segundos de tempo que não cabia no chassi o tempo do plano. E ele filmava o plano inteiro quando tinha um pouco negativo, tinha que ser quebra. Tinha um pouco negativo, muito pouco tempo, a luz e ele estavam indo embora, as casas iam sendo destelhadas para compensar a rotação do sol e ao mesmo tempo o Diva acabava um plano e dizia como é que faz coisa de dar a rotação. Precisava remunerar o plano. Ah, espera, naquele momento ali que você me pediu esse plano assim, eu enquadrei assim. E era uma ligeira diferença. Está bom? Está ótimo. Ele era capaz de remunerar o plano inteiro e ver o que ele tinha feito diferente daquilo que ele tinha passado. E quando eu fui ver os corpiões, era fantástico. Porque parece que ele tinha visto o plano que eu tinha visto na câmera. A capacidade de memorização do plano, de execução que a gente filmava poucas vezes, ensaiava poucas vezes, porque os atores ficavam chateados. quando eu começava a saber o texto, a capacidade de filmagem, porque ele estava com o ponto da rosa. E quando eu acabava de filmar, acabava a luz. Quando a luz acabava a plana, acabava o tempo de um dia seguinte ser o outro. Porque a gente não tinha tempo de fazer nenhum retexto. Não era um plano de pensabilidade sem fazer retexto. Essa memória da imagem, que ele era capaz de criar a partir da vida, da visão que eu tinha do olhar que eu tinha da câmera, o que eu tinha de fazer? Eu já vim assumindo dele que é causa das primeiras também. Que é de se lembrar exatamente do que era e com a câmera do lado, sabendo a objetiva, ele via o plano sem olhar na câmera. Eu ia vendo o plano lá como eu podia. O jeito eu meitou, eu nunca fui capaz de virar uma câmera direito. Então, essa coisa é fantástica. Há certas coisas que só são possíveis com certas equipes. E o cinema brasileiro teve essas equipes, certo? No seu aprendizado. Eu me lembro de um livro que se não tem... Ele foi até aqui, o Adilson que publicou esse livro. Não tenho a certeza. Do Orson Welles. Em que o Orson Welles faz uma declaração que me surpreendeu muito. perguntaram ao Orson Welles quando ele estava na Europa por que é que ele não fazia o mesmo tipo de plano que fazia quando ele fazia nos Estados Unidos, quando ele trabalhava nos Estados Unidos no princípio da carreira dele. E ele deu uma resposta que me surpreendeu muito, uma resposta muito pouco diplomática, mas que me surpreendeu muito que disse é porque aqui, na Europa, não tenho equipes que sejam capazes de firmar um plano de sequência. Não tenho técnicos que sejam capazes de firmar um plano de sequência. E nós, Afonso, com a nossa indigência toda, nós sempre fomos capazes de firmar um plano de sequência. O Orson Welles pôs como a mínima possibilidade das equipes francesas e europeias fazerem. E nosso cinema está cheio de plano de sequência. Falou dos outros, não é? De plano de sequência. é um conjunto, é uma coordenação de cabeças e de braços e de corpos e de vontades que se juntam para criar aquela coisa. Porque, se um falha, não que seja o cara que refletrou, o cara que tem que tirar a mesa do meio do caminho, o cara que tem que empurrar a grua ali, o cara que tem que fazer não sei o quê, tem que ser tudo milímetros, porque senão falha. e quando falha, quando nossos planos de sequência falham, é sempre um erro que acrescenta à qualidade. É isso que eu acho fantástico. Eu gosto de errar nos filmes, porque quando eu erro nos filmes, a minha equipe trouxe alguma coisa que é melhor do que eu tinha pensado. O erro é sempre trovo novo, uma coisa nova que não pode ser pensada, que só pode ser descoberta no ato de fazer errando. Porque quando fazia as coisas certas, eram boas, mas não eram tão boas quando errava. Agora, não pode ser tudo errado. Tudo errou, tudo errou. Então, o erro é uma coisa que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque ele foge da nossa vontade, mas ele está presente. E esse diálogo entre o desejo e a impossibilidade que se torna possível e que cria o toque de magia do plano as nossas equipes não souberam fazer. E isso não fui eu sozinho. Você pega a minha equipe toda que tem brasileiro e tem esse dom. Era uma coisa que o García Marques, que era um apaixonado por cinema, que quis ser diretor, que foi para o Roteiro, que dizia sempre que vocês brasileiros têm na genética de vocês têm o cinema, que eu nunca vi ninguém filmar como filmam os brasileiros. Era um apaixonado pelo cinema brasileiro. Vocês têm alguma coisa, o que é? No dia que soubermos, não deixamos de saber de fazer. São coisas que não podem saber. Isso tem que vir da tua ignorância, da tua incapacidade, da tua impossibilidade e da tua malandragem de encontrar alguma coisa. Mas não é malandragem de um. É desde o diretor até o cara que está puxando o carrinho ou o cara que prevê que aquela coisa ali vai aparecer um obstáculo na frente que não estava previsto e faz. É fantástico. Nossas equipes são fantásticas. São fantásticas. A prova disso é o que não está aí. Sem falar, no lado do estético político. Eu sempre digo e digo isso com muita convicção e muita gente acha que isso é uma brincadeira muitas vezes. Eu sempre digo que o nosso cinema é melhor que o cinema americano e o próprio. O nosso cinema é o cinema que traduz a cultura brasileira. É só o cinema novo. A parte do cinema novo é uma mudança, certo? uma geração que veio de uma série de pequenas coisas de ordem técnica como o aparecimento da Reflex que o Silvio tomou a câmara na mão, uma série de coisas. mas principalmente o que aconteceu com o nosso cinema é que é um cinema que está ligado à terra, está ligado às nossas preocupações, em que tem uma presença de ordem estético-política. Enquanto o cinema americano sempre foi um cinema de poderosos, poderosos e de ratistas e de dominadores e de imperialistas. Enfim, todos esses rismos que a gente pode negar e destruir é o que foi o cinema brasileiro, com exceções de um cinema. Felizmente, que apareceram lá também no meio dessas agendas, apareceram os judeus inteligentes que souberam levar para produzir grandes filmes. mas no conjunto, no seu conjunto, o nosso cinema é um cinema muito mais próximo da nossa cultura do que o cinema americano, é próximo da cultura americana. A cultura americana é uma cultura de exportação, o que é o que eu aconso que está nos Estados Unidos e que vive lá dentro do cinema muito feliz, é uma cultura que é uma cultura de dominadores. Então, uma cultura de dominadores tem os seus esquemas de estrutura. Nós aqui não temos nada, a não ser a vontade do desejo, a preocupação e uma ideia política e estética. E nós trabalhando dentro dessa ideia política e estética e com essa criatividade e com essa coisa que as equipes brasileiras têm, a gente dá o sangue. Mas todo, o cara que entra numa equipe de filmagem dá o sangue que ele tem. Isso faz com que os nossos filmes serão filmes que existem. Mesmo alguém, acho que foi o Paulo Emílio, Salve Gomes, quem disse uma vez que o pior filme brasileiro era melhor que qualquer filme americano. Não foi o Paulo Emílio? Paulo Emílio, Paulo Emílio. Ele disse coisas semelhantes. Então, eu estou falando semelhante ao Paulo Emílio, que também está bom. Mas eu acho isso mesmo, é porque nós temos a vontade de estar junto da terra, junto das pessoas e não fazemos mais porque temos bolsonaros da vida ou semi-bolsonaros, pequenos bolsonarismos que estão atravancando o caminho. Senão, nós temos que ser muito melhor do que essa coisa. Não falamos de aclávio dentro de hoje, do Bolsonaro, porque senão eu começo a vomitar. Bom, já tem muita gente aqui inscrita, vou seguindo aqui a ordem. Primeiro, o Silvio Dahin. Silvio. Rui, eu acho que... Silvio, caiu teu som. O Silvio, ativa o som de novo. Oi. Oi. Rui, eu acho que nesse filme você reafirma o que você já tinha demonstrado nos fuzis que é o seu domínio da mise-en-scène. nos fuzis você teve o Aronovitch, mas nos deuses de imóveis você teve o Dib como operador de câmera que é um virtuoso, é um operador de câmera absolutamente extraordinário. E vocês juntos nesse filme eu acho que criaram pelo menos meia dúzia de planos ontológicos que estão entre os mais elegantes do cinema brasileiro. Um bom exemplo é aquele que vocês escolheram como trailer para o filme. e eu imagino que armar, ensaiar e rodar alguns textos no plano de sequência daqueles é capaz de no mínimo umas seis horas. Você confirma? Continuar. Bom, geralmente quando eu faço um plano de sequência faço um dia e acaba aquele dia. É isso aí. Porque é muito simples. Eu tenho um cálculo assim, eu preciso tirar dois minutos e meio de tempo útil de produção no fim do dia é um excelente dia. Quer dizer, preciso tirar dois minutos e meio. quando tem que tirar três a qualidade desce um pouquinho. Tem que ser mais condescendente em relação a determinadas coisas. Essa condescendência às vezes é até melhor que eu seja condescendente. Eu acho que estou sendo condescendente porque senão ia aprimorar coisas e ia corrigir errado. Mas quando tem que ficar cinco minutos já tem que fazer outro tipo de decupagem, outro tipo de plano. Por isso, eu ia ficar dez minutos e não sei. Não sei fazer. Já não sei fazer nada do que me agrada no mínimo momento. Então, o plano de sequência é um plano que ao mesmo tempo é um plano muito arriscado porque você trabalha o dia inteiro e depois firma durante meia hora. Se naquela meia hora você não conseguiu o plano de centro, você perdeu o dia. Um dia recuperável. E há coisas que o estilo do Brasil tem que também que são muito técnicas e criativas. Por exemplo, nós chamamos fuzis, os fuzis, de repente, eu filmei toda uma sequência com uma grande angular e, de repente, no momento em que se dá uma explosão de violência, eu dou um corte e passo para uma 300 milímetros de uma 25 ou uma 28 ou uma 18, não me lembro agora, eu corto a bruta também para uma 300 milímetros. Para ter uma ilha de uma 300 milímetros em relação a uma 28, basta dizer que com uma 28 você tem um plano médio, o corpo inteiro, a 3 metros de distância da câmara do ator. para ter o mesmo valor do plano como a 300, você tem que pular a 30 metros de distância, está lá no Cafundó de Judas. E a relação do desfoque é completamente diferente. Tudo é achatado, tudo é desfocado na frente, tudo é desfocado atrás, não é, Afonso? Aqui, a área do foco é extremamente pequena. E eu precisava fazer uma uma perseguição em milagres, que era uma mesma perseguição, que era toda numa ladeira. É impossível fazer aquela coisa a não ser com equipes malucas, pessoas, equipes criativas, as equipes que na Europa não... Se o diretor tivesse uma ideia desse tipo, primeiro, a ideia não é só do diretor, é uma ideia que você, como diretor, trabalhou um processo com o diretor de fotografia, com o câmera, ou com o cara que vai segurar o microfonista, para ver certas respostas que podem ser dadas a esses problemas. Mas, quando você salta de uma 25 para uma 300, eu vi, eu tinha que fazer aquela ladeira. Para poder subir aquela ladeira, eu tive que fazer o plano todo em curva. Os personagens que caminham no fim de minha reta, em realidade, são todos em curva. Então, você pôs o centro da curva aqui, pôs uma linha mantendo a mesma distância, não sei dizer, 20 metros de distância de todos, aquela curva, e os personagens, o Atelidório, o Xavier, correram todos em curva, ficou a correção da câmera, passando a corrente da linha reta. Então, o foco já era possível. Mas, o desfoque não era possível. O desfoque era de uma sensibilidade enorme, mesmo que sabendo que a coisa estava marcada com uma distância, e que os obstáculos naturais, os atores tinham que dribular obstáculos naturais, e aquela coisa toda. E nós filmamos a sequência toda com uma 300 milímpicos, e, de repente, na hora que volta, dá um tiro, e corta para o universo, que era o universo real anterior, volta para a 28, e essa explosão de 28 para 300, e de 300 volta para a 28, os campos de desfoque, que estavam completamente precitos dentro de um aquário, voltam ao mesmo para um plano de realidade, dá um efeito fantástico. Isso é fazer cinema, isso é pensar cinema, isso é arriscar cinema, isso é não ter medo do cinema, é não ter medo de fazer porcaria, porque podia ser uma droga. E nós sabíamos, nós sempre não estamos com aquele cinema, e estamos sempre na corda da bamba, porque, quando erramos, não temos como voltar atrás. É aquilo que ficou mesmo, é assim mesmo. E o que é o cinema brasileiro é um cinema de muita coragem, muita coragem, em todos os níveis, no nível criativo, no nível de discussão, e no nível de acreditar que a gente consegue fazer. E consegue. Isso é que é fantástico. e quando vai ver os erros, são coisas melhores do que aquelas que a gente teria feito se tivéssemos acertados, entre aspas. Perfeito. Michel, sua vez agora, seguindo a ordem. Legal, obrigado. Grande honra, Rui, parabéns pelo trabalho, fantástico. Eu tenho pesquisado muito coreografia no cinema brasileiro, e os seus filmes são um grande estudo de casa para mim. eu tenho analisado muito Os Deuses e os Mortos, e fui ver as suas coreografias, as suas plantas baixas já escritas para a Ópera do Malandro, já nos anos 80. E aí você agora vem dizer que não tinha muito esquema, tinha mais uma improvisação ali na hora do ensaio, da filmagem dos Deuses e os Mortos. Era uma coisa que dependia muito da memória, da duração do chassi, como você comentou. E, claro, então aí, poxa, a gente começa a pensar nesses elementos que configuravam ali essa simbiose, essa magia do cinema que está pulsante ali nas suas cenas, que é a coisa da mise à scène. Aí tem a mise à encadre, porque o Diby é o cara que mexe na câmera e que sabe enquadrar, que tem que saber focar, que tem que saber mudar o diafragma. Esse é o mérito técnico do Diby também, além da movimentação de amortecer o plano no corpo, amortecer a câmera. E, além disso, tem a coreografia, que justamente é esse movimento que tem que ser feito junto com você, junto com os atores que estão ali naquela tomada de imagem. E aí tem os dois fatores, que são a memória e a duração. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa relação, de ter que lembrar disso no momento. E como é que você marcava esse tempo? Se tinha alguma música, se você, enfim, ensaiava isso, mas como é que esse passo era marcado? Se você chegava a apressar o Diby ou os atores, se você usava algum artifício para isso? Tem outras perguntas também, mas eu faço depois. na obra do malandro, é mais uma coisa de malucos. que é mais um trabalho de doidos que estão à solta. Porque era uma equipe que decidiu. Foi um conjunto de circunstâncias. Eu estava em Paris e o produtor francês, o Marine Carmich, que resolveu fazer um filme comigo. e o distribuidor dele que estava no jantar com o almoço conosco, disse assim, por que não fazem musical? O Brasil está cheio de boas músicas. É um país com uma força musical tão grande e não tem musical. Por que não fazem coisa? Não fazem, por exemplo, o tipo, a obra dos Três Vinténs, do Brecht, não sei o que. Aí eu disse, estava na mesa e eu e o professor e o presidente, a obra dos Três Vinténs do Brecht já tem até o roteiro porque o Chico Orca escreveu a ópera do Malandro, que é uma adaptação da outra, da obra dos Três Vinténs, do John Gay, que depois passou para o Clóvis e falou, é isso aí. Agora, por que não fazem musical? Porque é muito caro. Então, muito caro quanto? É caro para o meio brasileiro, é mais caro que o filme. E o filme foi mais caro. Por exemplo, começou, quando a gente chegou a um acordo de fazer o filme, que trabalhávamos com uma equipe que, primeiro, a música e a dança, que era o lado novo, fazer dançar. Acontece, quem tinha feito alguma coisa musical? Só tinham feito aqueles números musicais das chanchadas de meio de ano, em que tinha uma musicazinha que era lançada para o comércio na época do cinema carioca da Atlântida. Quando eram números musicais dançados, era alguma coisa do palco que era filmado. Não havia a música e a dança entreousadas dentro da dramaturgia do filme. Então, chamei-me a coreógrafa. Nunca tinha feito coreografia para cinema. e o resto a gente olhou assim. Foi uma equipe que tinha 120 pessoas, o que era muita coisa para um filme nosso. E dessas pessoas, quantos tinham participado do musical? Ninguém. De 120, não tinha experiência em musical. Em nenhuma área. Nenhum. Ninguém. Para começar, porém, a terminar, o cara que serviu o cafezinho. Ninguém tinha feito musical. Ninguém tinha feito musical. O que vocês vão me fazer? Eu tinha conversado com o Jacques Demy, porque eu fui fiz um estágio como assistente e o primeiro assistente na época era o Jacques Demy. Eu fiquei muito amigo do Jacques Demy, que depois vai fazer mais uma aula para o Ferdinand, mais uma aula de Rottford, etc. E ele me contou umas coisas assustadoras. Quer dizer, o Gene Kelly tinha pedido só para uma dança dele lá para o Mãozão do Céu, ele tinha mudado o piso todo do asfalto da cidade de Cherbourg, para que se o Mãozão fosse bom, tinha que ter aquela resistência que era um outro tipo de piso. Isso tinha que mudar tudo. E o rapaz vai mudar o piso todo ou coisa desse tipo. E coisas desse tipo. Então, nós fomos sempre assim, vamos fazer. Vamos fazer. o Chico não tinha determinado as músicas ainda. Quando a gente começou a fazer, não tinha terminado. Então, a gente ia fazendo o filme assim como uma corrida de obstáculos. Temos não sei quantas músicas, 12 ou 14 músicas, e ele dizia, nós é como se uma corrida de obstáculos. Tínhamos de pular 14 obstáculos que são essas músicas. E o resto tínhamos de arrumar. E fomos inventando. Fomos inventando as coisas. Uma vez, era uma coisa, isto havia um problema. A gente ia resolvendo, resolvendo, resolvendo. E cada vez provamos um obstáculo e era mais ou menos menos um, menos um. Mas o mundo tinha que ser completamente diferente. E eu, o, como é que ele chama? O Zé Luís, que fez a fotografia, o Antônio Luís. Antônio Luís. O Antônio Luís. E ele ficava assim meio perto, mas eu não sabia o que você está querendo. Ele estava, eu compreendo, você não entenda, porque eu também não entendo. Mas vamos descobrir alguma coisa que tinha que ser. E eu fazia luzes em que eu queria que a cada plano o clima musical mudasse completamente. Eu tinha que fazer duas iluminações ou três para que por uma chave trocasse uma iluminação para outra iluminação. Porque entrava num clima musical e tinha que ser outra luz. Diferente daquela. É uma chave, tem água, mas usavam resistência com água, que eu nunca entendi isso. A pessoa pode explicar isso. Metendo coisas dentro d'água para a luz, resistência, não sei o que. Fizemos um tipo de resistência aquática, direta de água, não sei o que eu entendi como é que ele fazia isso. Fão-se inventando tudo o que se podia imaginar. Agora, é aquela coisa, é aquela força vital, aquela coisa que é inexplicável, que é, que parte do desejo, que parte do desejo e que parte dessa convicção do idiota, que éramos todos idiotas, que se metem em aventuras, que sabem que não vão conseguir chegar ao fim, mas chegam. Quer dizer, é tudo um bando de suicidas. Tudo um bando de suicidas. Agora, nós tínhamos uma matéria humana extraordinária, Tínhamos sambistas extraordinários, não é? E aqueles sambistas, meu velho, não precisa, não marca nada, não precisa marcar nada. Tínhamos um grupo só para ensaiar, o grupo de bailarín, mas havia um ator e coreógrafa escolheu o mais que podia as pessoas capacizadas com memória musical, com memória coreográfica, com memória não sei o quê, memórias musicais e não sei o quanto. O que ganhou o melhor de todos não dançava nada? Sabe quem era? Um ator fantástico, eu sempre tive que não ter filmado mais com ele. Aquele magrinho que morreu, que foi mais fina no cinema brasileiro que todos. Wilson Gray. Hã? Wilson Gray. Wilson Gray. Wilson Gray. Ele chegou na seleção e só falou e saiu com a nota mais alta de capacidade musical, de capacidade memória musical, de capacidade não sei o quê, não sei o quê, eu não sabia nada. Mas ele chegava lá com uma ginga, ele falava, ah, tango, tango. O coreógrafo foi encantado e não se lembrava e eu também não conseguia não ter memória nenhuma dos textos. Eu fazia aquela cena com o Chico em que eu tenho que humilhar, humilhar eu tive que marcar tudo com fitas crepes para saber as posições e pôr a câmera de maneira que não se... A fotografia do humilhar onde ele, as posições dele, eu não tinha as as destacadas, eram só fitas coloridas para ele saber a posição dele. O texto, ele inventava e você vê ele lá em cena, é deslumbrante porque ele lembrava qualquer coisa. Podia inventar aquela capacidade do ator brasileiro que também tem que é essa capacidade de saber improvisar, de ser capaz de esquecer, mas não pode parar e ele inventa outra coisa e é outra coisa tão boa quanto ou melhor que aquela anterior. Então, fazer foi muito difícil, foi muito difícil, porque ninguém tinha experiência de nada, ninguém sabia quanto tempo leva para filmar um número musical, ninguém sabia quanto tempo leva para filmar um número musical. Eu só pensava no piso do Gene Kelly, o Gene Kelly que era o piso dele. O piso era o piso, até que a gente filmou no Rio agora não lembro que molhou, choveu, afundou o piso, estava filmando o tango e afundou o piso. Ele era dançando aí com o piso afundando. Quer dizer, eu acho que cinema é uma forma de expressão artística que é verdadeiramente pequeno, é verdadeiramente pequeno. cada vez eu estou mais convencido disso, porque se não tiver uma equipe, é como o Marcelo Nelson diz, não dá para fazer plano de sequência, mas eu acho que não é que não dá para fazer plano de sequência, não dá para fazer nada sem uma equipe, sem sentir uma equipe em todas as áreas se não tiver uma equipe, porque é driblar obstáculos, da maneira como nós trabalhamos é driblar obstáculos e sempre no meio daquela indigência. Uma altura, por exemplo, havia um piso que era esse ladrilho que o negro tinha que o negro latorraca que tinha que meio que dançar, ainda tinha que ser mullado por causa do brilho para ficar bonito, aquela coisa brilhando à noite. O cara dizia assim, isso tem que asfaltar tudo, por exemplo, quanto é que custa para asfaltar isso? Custa tanto, temos dinheiro para isso, claro que não temos, ainda fica mais feio, então vai dançar a si mesmo e o cara foi dançando, escorregando e não sei quanto e porque escorregava e porque o piso era uma merda é que ele fez uma entrevista fantástica, era ele contra o piso, mullado. Se posso fazer que bonitinho, a Jane Carey não tínhamos feito nem a cena, nem o filme e a dança certamente seria pior. O Rui, só... Espera aí, espera aí, tem fila, cara. Só para fazer um adendo dessa fala que ele falou com a Regina Miranda, que foi a coreógrafa do filme, estava aqui agora e saiu, mandou um beijo para você, só para falar isso. Espera aí, não, recorta, põe disciplina nesse troço. Alfonso, não é você agora não, agora é Maria Alva Monteiro. Eu sei, nunca vi quem ia entrar na frente. Olha, é uma felicidade estar aqui nesse momento. Eu não sei se o Rui lembra, mas para mim foi uma ótima lembrança quando eu fui visitar a filmagem, porque nós estávamos de férias, Ronald Monteiro, e eu, meu marido, na fazenda. A minha fazenda de cacau, que era da minha mãe e era do meu avô antes, fica perto de Itajuípe, que é, acho que é 16 quilômetros de Itajuípe, e nós fomos de carro para ir lá visitar a locação. Eu conheci, o Rony, mais do que eu, mas eu também conheci a Mara Rúbia, que era a dona do bordel. Então, nós fomos logo para aquela casa, primeiramente, para conversar com a Mara. Aí ficamos lá. E eu levei o meu filho, pequeno, bem pequeno, ele tinha o quê? Quatro anos, talvez, naquela época. E foi muito engraçado que ele era meio ruivo, quando era pequeno, e estava com uma calça assim, meio caindo da barriguinha dele. E aí o pessoal botou o apelido na mesma hora. E esse russo calça frouxa aí, quem é, Marial? Mas não sei o quê. Foi muito engraçado, ele ficou muito tempo a gente brincando com esse apelido dele. E outra coisa que eu me lembro bem foi a praça, aquela praça ali foi toda modificada, porque tinha as barracas de feira. Então, a locação teve que tirar tudo, para fazer aquela cena enorme que tem ali na praça. Vários mortos caídos no chão. Eu me lembro do Rui contar, não sei se ele lembra ainda, que os mortos levantavam a cabeça, que não deviam levantar, porque tinham que fingir que eram mortos. Aqueles pessoal todos segurantes ali e isso eu me lembro que na época ele nos contou que foi difícil de fazer aquela cena por causa disso. O que mais? Ah, a casa onde aparece no filme, que é uma casa típica de fazendas de cacau, aquela varanda em volta, até hoje existe. Quando a gente passa entre Itabuna e Ilhéus na estrada de rodagem, a casa está desabitada, nunca mais teve ninguém morando, e o pessoal diz que é uma casa fantasma, que está cheia de fantasmas ali dentro, eu não sei se é assim mesmo, mas virou uma lenda a casa até hoje, que está lá e toda vez que eu passo, eu mostro, olha lá, essa é a casa de Deus e os mortos. Gente, é só essa lembrança que eu queria falar, porque foi muito bom para mim ter participado disso, pela facilidade que a gente estava na fazenda. Tá bom? Valeu. Afonso Peato. Eu me lembro do Ronald Montego que eu li na filmagem dos Deus e os mortos. E ele viu, eu vi a filmagem, não me lembro quanto tempo ele ficou, e ele saiu e me disse assim para mim, Rui, você já leu 100 anos de solidão? 100 anos de solidão não tinha saído há pouco tempo, e eu não tinha lixo, não tinha lixo, não, porque, não, porque você está filmando 100 anos de solidão, você está filmando 100 anos de solidão, e é curioso porque, quando eu conheci o Garcia Marques, e eu pensei nessa reflexão do Ronald Montego, porque o Garcia Marques disse assim para mim, você filmou um filme meu, uma história minha, antes de eu ter escrito, que é o, o seu filme é Os Suitantes, e o, e a história que eu escrevi é o afogado mais formoso do mundo, o afogado mais formoso do mundo não tem nada a ver com Os Suitantes, não tem nada, tem nada, tem simplesmente um morto, que é, nos Suitantes aparece o morto, afogado, que é um subjetivo, puxam ele para a praia e pronto, acabou, enquanto que o afogado é outra coisa, eu, encorajado por isso, eu disse, não, tem um filme que eu fiz que é, que lembra o Sem Anos de Solidão, foi o que o Ronald Montego tinha dito, eu lembro o Sem Anos de Solidão, que é o Deus e os Mortos, que o Garcia Marques me responde, os Deuses e os Mortos tem nada a ver com o Sem Anos de Solidão, e o filme é completamente diferente, e já que você acha que filmou um filme de uma história minha que não tem nada a ver, e já que eu acho que eu filmei, que eu achei uma história que você ia filmar, filmou antes, foi aí que começou a nossa parceria, porque o Roland tinha me disse que ia aparecer sem a Solidão, eu achei que era bom dizer que parecia, mas... O mais incrível é que a gente que conhece Fazenda de Cacau, o chão fica cheio de folhas secas, e você não sabe direito se tem pedra por baixo na hora, e a coisa que eu mais pensava era como é que o D.B. Lufth conseguiu filmar naquele chão, só o equilíbrio dele mesmo, nem tinha essa coisa que teve depois, o stand-cam, não sei o quê, ele segurava a câmera ali e andava mesmo naquele chão todo, tem um negócio que se chama bate-folha, é quando o chão está bem cheio de folha seca, é só o mesmo gênio do D.B. Lufth para fazer aquelas cenas dentro do Cacau. Muito bem, vamos lá, Afonso, agora é com você. Ao som, som. eu queria falar do Rui, não vou falar do filme, vocês já falaram, e nem melhor do que o Rui, para tirar a palavra do Rui, já é um problema, não vou falar do filme, da maravilha, da fotografia do nosso querido D.B., nem nada, queria falar do Rui e as coisas que foram importantes, tanto para mim, quanto para o cinema brasileiro, que é o legado dele. Agora, com 90 anos, primeiro, parabéns. Segundo, saudades, profundas saudades e uma imensa ingratidão, gratidão minha, pessoal. O Rui me deu o primeiro acesso ao cinema profissional, foi o meu primeiro trabalho profissional. O Rui era diferente, as pessoas eram diferentes, o cinema era diferente. Nós vivíamos na praia, eu, o Rui, todo mundo, Paulo César Sarraceno, porque eu não tinha um emprego. E o escritório era o jangadeiro, um bar que tinha ali na Praça General Osório e o Panema. E ali eu aprendi mil coisas, principalmente com o Rui. Tomar chope, fumar charuto, mil coisas ali. O Rui sempre foi o grande mestre, não só do cinema da noite. Muita gente aprendeu muita coisa com o Rui. O Rui trouxe uma técnica com as linguagens, tudo aí que se diz, mise en scène, contraplongé, plano, sequência, tudo isso foi o Rui que trouxe. Nós conhecemos o cinema do Museu de Arte Moderna de uma série de coisas, mas o modernismo da linguagem cinematográfica brasileira foi o Rui que introduziu. Ou veio, tinha outros cineastas, Nelson Pereira dos Santos, Roberto Faria, gente, mas a minha geração, eu, Cacá, somos um pouco mais jovens do que o Rui, e aprendemos já boa, essa galera toda, inclusive muito do Glauber aprendeu com o Rui. E é o seguinte, a coincidência foi o seguinte, um dia eu cheguei do Museu de Arte Moderna e tinha visto uma retrospectiva do cinema argentino. Aí, conversando com o Rui na mesa, naquele tempo você encontrava os diretores, todo mundo ali, todo mundo era assim, amigo, muito próximo. eu falei, Rui, eu vi uma coisa extraordinária, dois filmes com a imagem totalmente diferente do mesmo diretor de fotografia. Aí, ele falou, quem é essa pessoa? Eu falei, disse para ele, Ricardo Aronovitch. Ele, olha só, isso aqui é incrível, o Rui virou para mim, disse assim, queres trabalhar com ele? Eu falei, o que você está falando? Ele vai fotografar meu filme, está chegando amanhã, vai buscar ele e a família dele no aeroporto. Foi isso ou não? E aí, entramos. Eu gostaria aqui, pedir até aos curadores de fazer uma sessão dos fuzis, porque o que tem de história dos fuzis, nós estamos contando dos deuses e os mortos, vamos ficar nisso. mas os fuzis, entende? Foi uma escola impressionante para todos nós no cinema brasileiro. De fotografia, entende? Um dia, a gente tinha que trazer o Ricardo Aronovitch, está bem, entende? Vai entrar, toda a Viana Vida. Mas, gente, falar de plano sequência, falar do que ele estava dizendo, a utilização da 28, a utilização da 300, a montagem dos planos, o desenho dos planos, nós nunca tínhamos ouvido falar nisso e os fuzis têm uma originalidade na história do cinema mundial. Eu posso dizer isso, nós não tínhamos, nós tínhamos um amor pela Nouvelle Vague, mas os fuzis perto da Nouvelle Vague é revolucionário, pô. Se vocês foram ver linguagem cinematográfica, desenho de planos, eu era o assistente de câmera do Ricardo Aronovitch, portanto foquista, que depois de ser ator e atriz é a pior profissão que existe. Porque se você faz o foco bem, ninguém te diz nada, mas se você errar no foco, você toma um esporro na hora. Outra coisa que vocês têm que entender, e o Rui estava falando nisso, a confiança que os diretores tinham nos diretores de fotografia e toda a equipe. porque ninguém via copião, nós estávamos no meio, a Rio Bahia tinha apenas sido aberta em 1964, se não me engano. Não é isso? Não tinha cinema, ninguém via copião, nós ficamos seis meses fazendo os fuzis. Não é isso? Então, ele não via o plano, ele desenhava o plano, ele olhava nas câmeras às vezes. Por favor, só fala a data dos fuzis. Eu não me lembro mais, se eu vi depois. É um fuzido ou dois? Sessenta e dois? Sessenta e quatro, eu acho. Sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Com certeza, foi para Berlim, em sessenta e quatro. Tá, então, e aí é o seguinte, esse plano se deu de prata. Vocês têm que ver a sequência dos soldados no bar e eles estavam limpando as armas. É uma sequência maravilhosa. Esse plano, eu me lembro, porque até hoje eu me arrepio em pensar, tinham 37 marcas de foco. Era um trave, né, atravessando o bar, entende, olhando os soldados e as pessoas falando e pegando e você, a câmera chegava perto, o cara tirava o ferrolho. Isso daí, falando em coreografia, esse desenho desse plano sempre ficou na minha cabeça até hoje, uma maravilha. Isso é Sessenta e quatro, gente, eu acho que faz o quê? Oitenta anos. Coreografia de câmera, coreografia de câmera, mas era um carrinho reto? Pô, deixa eu falar, Isabel, por favor. Desculpa, eu fiquei curiosa, e eu fico curiosíssima. Porra, vê o filme, cara. Aí, o lance é o seguinte, essa coisa da 300 milímetros, outra coisa, são planos absolutamente maravilhosos, entende? O que o Rui estava dizendo, que um ator, ele tendia que estar a 30 metros de distância e o outro aparecia, sabe? Um metro da câmera, um movimento de foco, entende? A fotografia do Ricardo Nananóvis é absolutamente maravilhosa, é um estudo de preto e branco naquela época com um negativo especial que ninguém usava, era o superior, era o filme da Dupont, entende? Assim, tudo era pesquisa, tudo era, como o Rui diz, era ousadia, entende? Era criatividade, era criatividade com originalidade em cima, era um desafio, entende? Era ousar na linguagem cinematográfica, entende? Então, o Rui trouxe essa escola, o Rui, a gratidão que nós todos temos, não é só a minha, eu acho que nós temos que ter no cinema brasileiro, foi o professor que ele sempre foi, uma tremenda generosidade, nunca escondeu o saber, entendeu? Sempre teve esse prazer de ensinar as pessoas, e mais, trabalhar junto, porque cinema é isso, ele mesmo disse, e eu concordo, trabalhar junto, entende? Então, os nossos grandes filmes, aí tem que ter um Dibinuf, tem que ter um Ricardo Aranóvis, tem que ter um Rui Guerra, entende? E tantos outros, aquilo, entende? E o sacrifício daquele momento, nós passamos seis meses milagres, nós passamos um mês esperando o Charba Barbosa comprar negativo, lembra disso? Tinha coisa assim, eu não vou me estender porque está egoísta da minha parte ficar falando de um filme que eu fiz com o Rui, mas eu proponho que nós passemos, que nós exibamos os fuzis em algum momento, eu não sei qual é a situação de masterização dos fuzis, porque é uma obra maravilhosa, entende? Mas para a gente ver também o que era isso, porque você disse que era o segundo filme seu, depois dos cafajés, que fala mais, então, eu não quero ficar falando, ficar tirando a palavra do mestre. Os fuzis é o segundo, Rui? A Dilson, está aí a Dilson? Muita coisa foi dita que eu estou completamente de acordo, eu perdi algumas coisas por causa da minha audição, mas daquilo que eu ouvi, há uma coisa que me chamou a atenção que o Afonso falou, que foi uma coisa que nunca faltou, e é isso que eu sempre exalto no cinema brasileiro, é que nunca faltou coragem de ousar, nunca faltou, seja por que motivo for, pelos bons motivos ou pelos maus, ou porque o senhor é tão inconsciente que se lança em aventuras que são aventuras perdidas, mas que acabam sendo ganhas e ninguém sabe como, nem os que as fizeram, a verdade é que o senhor brasileiro está cheio de talentos, muitos deles não reconhecidos, outros desconhecidos, outros não são suficientemente valorizados, porque não aparecem de uma forma tão evidente, mas a verdade é que esse cinema que a gente faz, fez, e continua fazendo, as novas gerações estão fazendo coisas muito boas, e estão mantendo, levantando essa chama bem alta, é que nunca o cinema brasileiro foi um filme de omissão, isso é que eu acho que é muito importante, quando eu estava falando que o cinema brasileiro é melhor que o americano, é nesse sentido, é nesse sentido de não ter medo de arriscar, isso, claro, isso faz parte de toda uma estrutura de pensamento, de toda uma estrutura política, social, que pode gerar esse tipo de criador, porque é evidente que um cara nos Estados Unidos, eu nunca trabalhei nos Estados Unidos, fui convidado várias vezes, mas nunca aceitei, várias vezes, mas três vezes, várias vezes, três vezes para trabalhar, não aceitei por uma razão muito distinta, porque eu só perguntava, eu tenho o final cut, tem quem, mas depois eu estava a conversar, mas, mas, e não tenho o final cut, e eu sei o final cut não trabalho, é um trabalho que eu não sabia o que eu vou fazer, o que o final cut para mim era o símbolo da liberdade, se eu posso cortar o meu filme quando eu quiser, eu posso fazer o que quiser também direto da filmagem, e se, não adianta eu fazer o que eu fizer direto da filmagem, se não tinha um montador que chegar lá, o produtor e manda cortar isso, cortar isso e cortar aquilo, isso me aconteceu até na Europa, quando eu fiz o suitante com um produtor canadesto, ele me deu o final cut, mas ele pediu o final cut final para a versão de televisão, eu como andava tendo a importância para a versão de televisão, e está bom, o final cut para a televisão acende, mas o outro não, mas eu firmei de uma maneira que não tinha como montar de outra, quando acabou o filme, quando acabou o filme, depois deu uma grande entrevista, e foi um diretor que criou um produtor muito inteligente, um canadense, que depois eu disse até publicou nos jornais, essa coisa de querer controlar um diretor quando ele é criativo, não adianta, ele não controla, e contou o caso, eu firmei com o Rui Guerra, com o final cut para a televisão, ele firmou de uma maneira que quando chegou a hora, eu vi, chamei o montador, o montador montou de outro jeito e o filme era uma porcaria, então eu chamei o Rui Guerra para remontar o filme outra vez que eu tinha feito, porque eu tinha chamado de um jeito que só podia ser montado daquele jeito, claro, eu sabia que o claro, eu não fiz planos de cobertura, não fiz planos, fui ali mesmo, eu fui na jugular só, só o que podia ser posto no filme é que podia, podia mudar assim, mas mesmo assim não era o que ele queria, então eu remontei, porque há uma coisa que não é suficientemente valorizada, é justamente essa questão de que o criador é um ser que tem que ter a liberdade, essa liberdade de ousar, a liberdade de ousar significa para o produtor o quê? Significa que esse cara pode errar e eu não posso fazer nada, a estrutura do cinema americano ele quer o domínio do produto e o produto tem que ser de qualidade, qualidade entre aspas que ele acha que é qualidade, tem que obedecer àqueles padrões, àqueles valores, tem que ser aquele princípiozinho, tem que ser aquele meio, tem que ser aquele final, o final do grupo, enfim, uma das regras que eu mando ao figurino do certo. Como não tem confiança na possibilidade de fazer uma obra maravilhosa cada vez, a única maneira de ter o produto é que ele seja sempre igual, igual, o produto mais igual cor, mais possível é de vender. E o público já se assistiu, quando eu falo com o do aula, eu sempre digo, a primeira coisa, e a casa me aconteceu isso, a primeira coisa que eu tenho que aprender é se desintoxicar de um certo tipo de filme, processo de desintoxicação, vocês são um drogado em filme americano como eu. Eu, a minha formação, eu nasci em Moçambique, em Moçambique só passava filme americano e inglês, porque na edição não passava filme europeu. Eu ouvi o primeiro quatro filmes europeus de 20 anos de idade, só que eu vi esse cinema europeu quando já tinha 20 anos de idade, quando eu fui à Europa. Eu já tinha visto quatro filmes, dois filmes italianos, um filme brasileiro que era a pureza do Zé Anísio do Rei que eu achou, um filme que passava com o Grande Hotel no Rio, eu nem me lembro, era garoto quando vi esse filme, e um outro que só vi quatro filmes. Então, ninguém é mais intoxicado pelo cinema americano do que eu. Mas eu tinha uma crítica em cima disso e tinha desejos porque eu via que não estavam expressos ali. então, eu quero fazer cinema, querem ser excelentes copistas, eu dou as aulas para vocês serem excelentes copistas. Eu dou todas as regrinhas, mas até aconteceu quando houve um aluno na primeira aula que ele foi lá e passou lá, quando acabou a aula era muito, de uma forma muito correta, de uma forma muito respeitosa, ele disse, olha, eu vou aqui a primeira aula, mas eu acho que não venho mais à segunda, porque já vi que eu não vou aprender nada do que eu quero pela primeira aula. De maneira que eu queria dizer e avisar que eu não venho mais para a segunda aula. Eu disse, olha, compreendo perfeitamente, o que é que você quer? Você quer um modelo americano? Faça o seguinte, nós terminamos a aula a uma hora da tarde, tem o cafezinho ali, você conhece ali na esquina, que ela está no downtown, vai no café, eu me dedico a você, duas horas, duas horas pessoais para você, em que você sai diretor americano. Pode ir, só não tem a experiência do set de filmagem, mas o resto você sabe tudo para ser um diretor para os filmes que você quer fazer, com os filmes que você já viu, com os filmes que você gosta, com os filmes que você quer repetir, eu te dou tudo. em duas horas, não precisa mais de duas horas, você pega um caderno de notas, vamos pular um café, eu pago o café, eu convido ao café, eu pago o café e te ensino todos os truques, os cortes, os raccordes, as quantidades, o jump cut, e tudo o que você precisa saber para fazer cinema que você ama, eu te ensino em duas horas. Eu te ensino em duas horas, 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 porque o que eu queria era fácil, eram regrinhas, e coisinhas. E eu, pela minha aula, percebeu que não era nada daquilo que ele ia aprender comigo, que eu trato o cinema de uma forma completamente diferente. Para chegar à loucura, é preciso criatividade, para chegar à... é preciso técnica. Há aquela frase que eu gosto muito de citar, primeiro porque eu gosto de citar Fernando Pessoa, fica bonito de citar Fernando Pessoa, mas não é só para ser bonito, porque é o grande poeta, sem dúvida, um dos maiores da História do Humanizado. E porque ele diz uma frase que eu acho muito sintomática e muito... Diz muito do que eu quero dizer, que quando ele diz o seguinte, mais ou menos assim, quase que textualmente, ele diz o seguinte, dentro da técnica, eu sou um técnico. Isso é o que do caramba de pessoas falando. Dentro da técnica, não falando de cinema, falando da arte em geral. Dentro da técnica, eu sou um técnico. Fora dela, sou um louco com todo o direito de ser. E é isso. Eu me formei dentro da técnica, porque eu acho a técnica extremamente importante. mas a técnica sem a loucura é o fim da picada, é o suicídio cultural. Quer dizer, sem técnica, você tinha que fazer técnica para fugir da técnica para usá-la, não para aplicá-la. O pessoal aprende da técnica para seguir como um dogma, a nova Bíblia. Uma Bíblia cinematográfica tem que ser feita assim. E quando se segue a Bíblia, seja Bíblia religiosa ou seja, a Bíblia qualquer que seja, você cai dentro do esquema, cai dentro do chavão, cai dentro do previsível, cai dentro do já feito, cai dentro daquilo que já não surpreende ninguém. Agora, sem técnica nenhuma, sem pensar, você também não inventa nada, você não tem de onde inventar, não tem de onde tirar, não tem como subverter a técnica. e a técnica é boa do avesso. Aconteceu uma coisa engraçada, uma vez estavam dois, um era um ex-aluno meu, o outro não era, era um ator de São Paulo, que já tinha mudado para o Rio e que tinha ficado muito amigo. E os dois estavam escrevendo um roteiro e eles não tinham onde escrever esse roteiro. E esse meu ex-aluno pediu, Rui, você se importa que a gente vai trabalhar uns dias na tua casa, que sei que você agora não está escrevendo nada. Eu disse, não, não, vou para lá à vontade. E aí a gente vai escrever. E quando eu estava escrevendo o roteiro, eu escreva lá, eu só tenho uma sala, essa onde estou, que é pequena e tal, eles estavam aí à vontade, ficava, e eu ficava lendo aí, põe uma TV num baixinho às vezes para ver alguma coisa noticiária e eles ficavam falando e eu ouvia muita coisa. No terceiro dia, eles estavam com um problema seríssimo. E eu não resisti à tentação de intervir. Eu disse, desculpa, eu não tenho nada nem estou ouvindo o que vocês estão falando, mas peguei uma coisa que é assim, é muito simples. É que vocês estão com o personagem trocado. Eu estava com um que dizia uma coisa, que fazia coisa, era o outro que devia fazer. Eu digo, há momentos que você tem que virar as coisas do avesso. De resto, a arte é a capacidade de virar as coisas do avesso. Enquanto você não souber virar as coisas do avesso, você não cria, você vai para o caminho feito. Você tem que estar sempre questionando se o contrário do contrário não é bom com o contrário do outro. E de contrário em contrário e contrário daquele, você vai descobrir o que você quer. Agora, se você vai pela regra e coloca isso que é assim, o mocinho tem que ter 1,80m da altura no mínimo e já é baixinho. E não sei o que. E as coisas se dizem assim, você não inventa nada, não cria nada, não faz nada. Dentro, a técnica é fundamental. Eu sou profundamente técnico. Eu não considero muito técnico, mas tenho horror à técnica. Considido muito técnico para não me submeter a ela, para poder usá-la quando me interessa. E uso, e sei usá-la, e espero usá-la, e a gente precisa dela, precisa para dar um salto, porque se eu ficar desprezo da técnica, o Afonso é um excelente técnico. Falando de técnico, esse cara sabe tudo que sou fotografia. E ele faz aquela fotografia da técnica dele, o diabo faz. Ele vira aquilo tudo do contrário. Aproveita isso aqui para fazer outras coisas. Mas se ele não vai fazer outra coisa, se não souber aquela, e se desprezar isso, se não souber o que é uma lente, se não souber o que é um foco, se não souber o que é uma hiperfocal, se não souber o diabo que o carrega, essas coisas, se não souber, ele não vai fazer nada. Nós temos que ser técnico, não podíamos colocar. O que temos é que passar o conhecimento crítico em cima dos processos. E, principalmente, não pensar que na técnica vai resolver problemas que estão fora da técnica. Por isso é que o Fernando Pessoa diz que fora dela sou um louco com todo o direito de ser. é justamente o exercício da loucura. E o que é o exercício da loucura no cinema? É não cair nos chavões teóricos, estéticos, políticos, que o cinema propõe. É não ser... Você vê o cinema americano tratar sobre racismo, tratar sobre racismo como uma paisagem. pintando uns negros de branco, uns brancos de negro e pondo ali. Ou então pega um negro que possa parecer branco e coloca ali dentro. Você vê o tratado de imigração, não vê o tratado de imigração. Você vê o tratado de grandes problemas. Quando entra num problema que é perigoso sob o ponto de vista estético-político, o que é que ele faz? Ele faz uma aventura, faz um conflito, entre personagens, faz não sei o quê, faz umas coisas de violência. Mas abordar as temáticas e os problemas centrais dessas questões, não faz. O cinema americano não tem isso. Quando tem um filme que se perde no meio dos outros, ou então, excepcionalmente por um fator extra cinematográfico, ele aparece. Do contrário, ele não faz coisa nenhuma. Então, eu acho que o cinema brasileiro é um cinema que é um cinema de loucos, mas loucos no bom sentido, loucos da criação, porque os cineastas brasileiros exigem deles mesmos o exercício da capacidade de criar. Você nunca... No outro filme que eu fiz, eu inventei fazer lá uma porcaria qualquer, que eu queria rodar a câmera 360 graus, mas eu falei, aquilo ali é sério. Eu queria fazer aquele plano. Mas era um plano muito difícil de ser feito, tecnicamente, e não havia condições, coisa de outra. Então, eu mesmo descartei a ideia da... Três dias depois, me chamam o chefe de maquinista e dizem, está pronto. Oi, está pronto. Está pronto o quê? Eu... para você virar a câmera 360 graus e fazer as coisas. Mas como é que está pronto? Eu não pedi para fazer isso. Eu falei que não era para fazer isso. Fui ver. Ele tinha feito durante três dias de moto próprio, foi iniciativa dele. Ele tinha feito lá uma geringonça que dava aquela merda toda. Eu tinha feito. Quer dizer, isso é que é fantástico. Nem foi pedido. Ele passou três dias nas horas vagas dele das firmagens montando uma coisa que ele tinha que fazer aquilo que ele achava que eu queria. Isso. Isso são equipes. Isso é desejo de chegar aos lugares onde não se pisa. E as pessoas querem pisar e que querem descobrir e que querem contribuir e que querem ver e que querem criar. São poucas as equipes que eu pudesse chegar. Isso é assim. Eu quero uma máquina que faça assim. Sou um estrangeiro e olha assim para mim e diz, esse é um meteca aí do estrangeiro que vem aqui querendo inventar o cinema, acha que é gênio e não sei o quê. Quer dizer, isso é o subtexto. Nunca lhe lhe lê de cara, mas você podia ler que eu estava pensando isso. Enquanto que a mentalidade que a gente tem em Brasil é outra. É vontade de criar. Você pode falar com qualquer técnico brasileiro, sei eu qual for, em que caso for, que ele está ali querendo dar o máximo e quanto mais é desafiadora a questão, quanto mais é nova e quanto mais é a linha esperada, mais eu se empenho em fazer isso. É por isso que a gente pode fazer o cinema que faz. E mesmo quando eles fazem um cinema que erra, que falha, tem sempre alguma coisa de bom, mas que não serve, tem o olhar, o olhar que é um olhar generoso, que o cinema americano não tem mais generosidade ao longo do tempo. O cinema americano tem só a técnica e tem só o bem acabado. Eu posso estar aí, porque eu já não vejo o cinema americano há muito tempo. Diz yo que si. Diz yo que si porque não me interessa mais. Já não me interessa mais esse plano, um filme inteiro feito num plano só, tudo através de processos ópticos e não sei o quê. Isso a mim não me interessa. Não me interessa. A matéria não me diz nada. Prefiro um plano fixo bem instalado e com o que aconteça do que aquela coisa de fazer com os dois e de repente o filme passa para aqui passa para uma zona de escuro, passa para aqui depois aí vem um processo óptico faz uma sobreposição para lá e aquilo fica bonito, fica tudo igual eu ainda não sei no filme o que é que eu estou vendo não sei o que é que ele está propondo começa só uma esbrufe como diria o Gui que tinha um vocabulário próprio, não é o esbrufe os slumps, não sei o que inventar uma linguagem viram uns bruxos, uns slumps e que ninguém entenda nada não, há uma coisa que é fundamental eu acho que em toda a arte e em todas as formas de expressão artística que é alguma coisa de fundamental a ser dito naquele filme, daquela maneira essa coisa, você tem que saber o que quer dizer e se agarrar a isso e depois de se agarrar a isso jogar toda a criatividade para poder chegar a isso que você determinou naquele momento e isso sinceramente eu não vejo outro cinema não sendo o nosso essa vontade e essa capacidade e principalmente como estava dizendo o Afonso Biato que desapareceu daqui que foi para ali me avisa porra e foi para ali é ousadia eu sempre digo aos meus alunos primeiro dia querem fazer cinema cinema não é para covarde cinema é um ato de coragem em todos os níveis em todos é de nível pessoal vocês sabem que não é uma uma profissão segura você não tem garantia de nada é uma profissão que é difícil de chegar a algum lugar é extremamente competitiva porque exige a obtação da capacidade é profundamente não diga injusta porque eu não faço julgamentos morais mas digamos que ela é ela ela às vezes é rasteira não te considera de uma forma como deve ser considerado quer dizer é mal pago é porque você ganha bem num filme e depois passa dois anos sem poder fazer coisa nenhuma então quer dizer tem tudo contra por isso você só pode ter o seu favor o que é? paixão não é apaixonado por cinema não vai perder o seu tempo vai fazer outra coisa primeira coisa paixão e coragem com paixão e coragem você talvez você chegue onde você quer que é a criatividade e aí sim aí você junta essas três coisas você passa por cima de qualquer coisa passa por cima de todas as intempéries que vai enfrentar mas é preciso primeiro antes de tudo isso precisa ter paixão pelo cinema pelo que eu consegue fazer coragem e digo sempre e estudar vocês pensam que cinema se improvisa cinema não se improvisa cinema se estuda pelo menos se vê filmes vê bons e maus filmes às vezes no mau filme você descobre uma coisa melhor que um filme bom inteiro não quer com isso dizer que não devem ver os bons filmes vê vê tudo quando você quiser mas vê olha observa aprende discute repensa cinema e exige um estudo contínuo os médicos não estudam a vida inteira nós cineastas também temos que estudar a vida inteira temos que estar atentos à realidade se não estamos atentos à realidade às coisas que são importantes de ser ditas às coisas que são importantes de ser vitas e serem mostradas nós vamos ser simplesmente ocupistas boas ocupistas pelo menos ou então não vamos ser nada então agora se você é apaixonado pelo cinema então você entra nessa profissão cuidado porque é uma profissão você entra e não sai eu aos 15 anos de idade quis ser escritor agora que acabei de fazer 90 anos estou escrevendo o meu primeiro livro de romance sou escritor claro que não sou escritor se eu fosse escritor não tinha esperado 75 anos 85 anos para escrever o romance é porque não sou escritor vou escrever o livro porque para uma sei lá por que é que vou escrever o livro não porque sou escritor fui para o cinema não sei mais sempre dizendo que sou escritor nunca escrevi livro nenhum que conto que poesia mas o romance mesmo me dedicar e fazer nunca fiz então não sou escritor mas se você entra no cinema é para ser cineasta e se é para ser cineasta é se dedicar a ser cineasta e cineasta passa por como diz o caro de pessoa por técnica e por loucura os dois são necessários não desprezem a técnica não é uma técnica muito fácil de dizer a técnica não é assim não a técnica é coisa séria é preciso saber é preciso ver é preciso compreender e depois virar do avesso Silvio da Reina está na lista então o Rui no começo da conversa disse que tinha uma lista de um palmo de montadores os créditos de montagem são seis até onde eu conheço tem um montador profissional uma pessoa que vivia de montar filme pagava suas contas montando filme que era Nazaré Orrana mãe da Cláudia da Crico Orrana os outros eram pessoas que sabiam montar filme não era profissional de montagem ia começar pelo primeiro nome da lista que é do próprio Rui Guerra que salvou o judeu do João Tóber fez o like que a gente discutiu aqui um mês atrás fez a coordenação de montagem de um filme que deve ter sido dificílimo de montar dois atores protagonistas morreram de complicação tá lá o primeiro nome da lista e tem a lá Rosila Creta que sabia montar filmes Sérgio Sanz Isabel Câmara que eu não tinha nem ideia que montava filmes tem um nome que me intrigou Rui que é o do Roberto Carvalho que em 1980 montou um estúdio de som aqui em cima de uma garagem no Lebron depois passou para 19 de fevereiro eu acho que esse foi o único filme que ele o único longa que ele trabalhou ele devia ser muito jovem devia ter 19 a 20 anos você confirma isso? Roberto Carvalho é o hobby da hobby filmes? Tem o Higino também né? Sim com certeza Raimundo Higino não tá na lista de montadores do Jesus Morto Adilson tem que botar o som aí Adilson ele entrou depois eu acho a pergunta é sobre o Roberto a pergunta é se o Roberto Carvalho é o mesmo Roberto Carvalho que montou um estúdio de som aqui no Rio de Janeiro no Lebron em 1980 depois foi para 19 de fevereiro depois foi lá para o Polo de Cinema e Vídeo o hobby da hobby filmes é o mesmo Roberto Carvalho que tá no crédito aí como um dos montadores dos Deuses e os Mortos ele não é baiano acredito que ele tá bom né? você ouviu minha pergunta ou caiu lá acho acho que caiu né? caiu 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 avança aí um pouquinho o Ricardo olha só caiu voltou é que eu entendi Roberto Tavares Roberto Carvalho Roberto Carvalho Roberto Bérbara Carvalho ele era filho de um dos dos plantadores de cacau de Iels que era um garoto naquela época e ele entrou na equipe muito boa gente e depois veio para o Rio de Janeiro e montou o estúdio de som que agora não me lembro do título não me lembro do nome da coisa e sempre continuámos amigos ao longo do tempo sabe? faz tempo que eu não inclusive eu fiz umas dublagens com ele no estúdio dele do Robert depois nunca mais soube dele nunca mais soube mas o pai dele inclusive brincava eu brincava com ele porque eu chamava ele do Gazua porque ele abriu todas as portas de Iels para nós foi um apoio porque ele era um grande proprietário de Cacauê e ele nos ajudou a equipe de uma forma extraordinária tudo que a gente tinha um problema fala com o pai do Roberto e o pai do Roberto sempre dava um jeito de ajudar e ele acabou se apaixonando para o cinema o filho Roberto veio para o Rio e montou esse som que durou bastante tempo não que existe até hoje que existe até hoje está lá no podo do cinema e vídeo a Cláudia mulher dele sócia dele que morreu uns 5 anos atrás mas o Roberto está vivo firme e forte continua com o estúdio inclusive fez incursões na música montou uma editora editou vários CDs muito bom vamos adiantando aqui vou passar para o Michel também a gente já está adiantando a hora tem umas 2 inscritos aqui acho que depois vamos terminar Rui eu queria saber eu queria saber Rui de um episódio bastante específico lá em 70 1970 quando vocês levaram o filme lá para Berlim festival de Berlim então na ocasião você foi com de Bilutfi e o Peter Fleischmann entrou em contato com vocês o que aconteceu lá nessa história porque ele não falava inglês depois o Lauro até foi assistente dele no filme que eles rodaram juntos você lembra um pouco desse episódio Rui? como é que é Michel? pode que episódio mesmo? é festival de Berlim de 1970 quando eles foram lá para Berlim e o Peter Fleischmann cineasta alemão entrou em contato com eles o Rui foi o grande incentivador do Dib ter ficado na Alemanha para filmar com ele um documentário queria saber como é que foi esse momento essa introdução porque o Dib não falava outra língua a não ser português ele está falando do Peter Fleischmann Peter Fleischmann um realizador americano que o americano alemão encontrou em 1970 no festival de Berlim foi o Peter Fleischmann que ficou tão entusiasmado com a câmera do Dib que ele tinha feito um filme que chamava Cenas de Caça na Baviera o Peter Fleischmann e que era um filme muito interessante diga-lhes de passagem e ele eu o Dib foi para Berlim junto com os deuses e os mortos quando eu também fui com a delegação e ele viu o filme do Peter do Dib ficou tão entusiasmado que pegou o Dib para fazer o Dib acho que chegou a fazer um documentário e um longa metragem com ele mas ele queria que ele ficasse lá mas o Dib não queria ficar na Alemanha e desistiu da carreira alemã mas o Peter Fleischmann ficou encantado com a câmera do Dib e queria que ele ficasse lá na Alemanha trabalhasse com ele sei lá e ficou mas o o mas o filme dele eu me lembro do Oceano de Caça na Baviera era bem interessante era bem interessante eles rodaram acabaram rodando a ficção lá o Gazzum depois o Lauro foi até para lá para ser o assistente do Dib virou intérprete porque ele não falava outra língua não falava inglês não falava alemão acabou que o filme nunca foi lançado aqui no Brasil mas estou até correndo atrás desse filme para tentar no ano que vem lançar ele aqui legendado em português muito bom ficar na torcida para esse lançamento Matheus e agora a palavra com a Norma Cury pode colocar o fone Norma Oi Norminha quanto tempo Oi querido querido que saudade cadê você não estou vendo mais eu estou aqui no celular estou vendo agora aqui o jovem aqui do lado com um bigodão que eu não conhecia nele o João Tobi o João Tobi também está aí o João Tobi agora que eu vi Ruizito é o seguinte a gente viveu aquele período lá em Portugal e você acabou de falar que o cinema é loucura eu adorei a sua fala adorei e eu queria te perguntar uma coisa o cinema português está vindo muito para cá agora também que não vinha antes e o cinema argentino também então eu queria te perguntar se você acha que o cinema português é um cinema criativo e o que você acha do cinema português do cinema argentino que tem feito coisas muito interessantes e o cinema brasileiro agora se a gente tem possibilidade agora nesse momento com esse governo de fazer alguma loucura em algum lugar entendeu é isso não entendi a tua última questão a primeira segunda eu entendi o cinema português e o argentino agora a última coisa o Brasil se o cinema brasileiro nesse momento de o que a gente pode dizer de minguar completamente todos os recursos se a gente pode ter alguma expectativa de fazer um cinema com criatividade e loucura entendeu fazer um cinema com criatividade e loucura hoje é possível no Brasil olha eu vou pela ordem pela ordem tá bom pela ordem sobre cinema português tem um filósofo italiano que 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 disse uma coisa muito interessante sobre Deus ele disse assim eu me dou perfeitamente não sou não é literal mas é próximo eu me dou muito bem com Deus porque eu não tomo conhecimento da minha existência e eu também não tomo conhecimento da existência dele é a minha relação com Deus é a minha relação com o cinema português é um pouco isso eu não tomo conhecimento da minha existência eu também não tomo conhecimento da existência dele e me damos muito bem tá bom a questão do cinema argentino tirando eu eu confesso que que desisti já há algum tempo de ver cinema argentino porque eu acho o cinema argentino contrariamente às pessoas eu gosto muito dos argentinos eu eu adoro os argentinos porque eu sempre que eu fui a a Buenos Aires e a pouco lugar por ali eu sempre sou recebido com tanto carinho pelas pessoas como brasileiros são tão beijos são tão carinhosos eles conseguem até dizer que o Maradona não é nada perto do Pelé e eles fazem tudo para te agradar isso é o máximo que eles podiam fazer não é? que eu tenho uma simpatia natural pelos argentinos mas os argentinos comem certos tabacos e comem certos vinhos viajam mal quando eles saem do país é um horror tanto que parece que são outros eles no país são adoráveis fora do país são horrorosos não encontrei um argentino fora do país que eu tivesse tudo assim para ter real para algum deles o cinema argentino eu acho que é um cinema com algumas raras e excelentes exceções de alguns grandes diretores como por exemplo acabou de morrer agora infelizmente agora também lembrando do também lembrando do Guettino mas é o outro é com o Gato Solanas com algumas exceções e com algumas exceções antigas como um dos doutores Nilsson que fez a Casa de Lange que era um filme meio particular meio intimista mas era muito interessante porque na época dos anos princípios dos anos 60 o cinema argentino eu acho que é um cinema muito burguês muito voltado para si mesmo para as coisinhas caseiras e com um olhar muito pouco interessante nesse sentido devo devo estar sendo injusto porque eu tenho visto muito pouco o cinema argentino mas a verdade é que a minha reação ao que eu vi não me tem encorajado a procurar ver outros agora a tua terceira questão que é sobre loucura e criatividade no Brasil hoje a possibilidade de fazer um cinema hoje no Brasil a única possibilidade que a gente tem é de estrangular o Bolsonaro é a única possibilidade que a gente tem querendo essa não tem uma possibilidade de nada para começar a fazer nada de nada eu acho que a primeira coisa é se desinvenciar desse horror desse aborto que apareceu aí na história do Brasil e de alguns que motivaram essa possibilidade porque um cara que começa por defender a tortura como forma de Estado já para mim já não merece nada já não merece nada e hoje fazer um rol das coisas do bolsonarismo não tem não tem papel que chegue não tem papel higiênico que tem suficiente para preencher para falar do que é do que estamos vivendo hoje nós não temos possibilidade a fazer nada a não ser uma coisa a não ser é retomarmos a nossa liberdade que nos foi tomada é de tomarmos tudo aquilo que nos foi retirado eu hoje acabei de tomar a terceira injeção hoje a terceira injeção contra contra a covid eu vou ficar aí eu vou não saio daqui não saio daqui para a cova nem que eu tenha que viver mais 100, mais 10 5, 30, 40 anos antes de ver isso acabar eu prometo que eu não morro antes de viver o fim dessa história que eu espero que seja muito breve mas por um desastre será de que acontecer continuar eu vou continuar vivo aí para que eu vou assistir a esse final que é absolutamente fora de tudo o que isso podia prever e que é fora de tudo o que se podia desejar e que é fora de tudo o que é aceitável então nós naturalmente eu acho que nós temos que continuar a fazer as nossas vidas a continuar a fazer os nossos projetos a continuar aí dentro porque isso não vai durar isso vai acabar depressa e vai para o lixo da história para usar uma frase bem batida mas bem expressiva e vai para o lixo e vai chegar junto com aquela merda que tem que ficar lá dentro de maneira que nesse momento é difícil a gente pensar em outra coisa que não seja isso eu não vejo grande futuro e olha que eu estou falando de barriga cheia porque tem dois filmes que foram provados antes do Bolsonaro e que tem o dinheiro para eu fazer os dois filmes e eu não posso fazer nenhum deles um deles já escrevi três vezes e já estou escrevendo a quarta vez porque não cobra nada eu acho que o filme ficou tão tão débil dentro do que é o Bolsonaro não é um filme sobre o Bolsonaro é um filme sobre o Brasil sobre uma história mas ficou tão débil dentro do espetáculo dessa catástrofe que aconteceu ao Brasil que é inexplicável não é que eu não sei o que dizer mas não é só uma coisa nós vamos ter muito rapidamente isso eu acredito que isso é muito rapidamente a não ser que as esquerdas se endireitem e comecem a fazer joguinhos de sucessão já pensarem na sucessão e percam a sucessão agora jogos no princípio mas não acredito que cheguei a esse ponto eu acho que isso vai acabar depressa e espero que não termine de uma forma trágica muito bem Rui Rui bom a gente aqui está chegando ao final só tem aqui Isabel Michel a gente tem mais só 10 minutos para acabar então por favor Isabel vamos vamos fechando aí a minha fala vai demorar 30 segundos é o seguinte primeiro dizer que eu não tenho nenhuma pergunta para fazer porque eu acho que os filmes dele respondem todas as perguntas que eu teria então não tem pergunta nenhuma segundo dizer que ele falou que ele não é um escritor que ele só vai escrever um livro agora aos 90 anos e eu discordo ele passou a vida inteira escrevendo através de imagem né ele escreveu imagens para nós são imagens escritas e maravilhosas e terceiro que eu acabei de avisar a Jana que ela não sabia não sei por que que ninguém avisou e está acontecendo isso e a Jana está esperando aí para o convite para a Jana filha Jana desculpa gente Jana aí na guerra filha do Rui está esperando o convite para dar um beijo de boa noite para o papai tá bom vamos ver se não for possível é é se não for possível a Jana vai poder ver esse debate como todos os nossos debates fica gravado e esse debate particularmente trouxe um depoimento que é absolutamente histórico e que engrandece muito esse trabalho do Cinecube Casas Casadas Michel tem 4 minutos maravilha última pergunta Rui a sua experiência em Belém do Pará eu sei que você veio para cá eu estou aqui nessa cidade linda e quente e você tinha a ideia de filmar Joana Maluca é verdade essa história que você veio para cá procurar locações para filmar Joana Maluca ele quer que você comente um pouco a experiência de Belém do Pará quando você foi filmar o Joana é eu primeiro quero agradecer muito a Isabela o elogio que me encoraja mas que eu também discordo de você eu também discordo eu não sou um grande escritor não eu sou uma uma pessoa que ama a palavra que ama a palavra mas daí a ser um grande escritor há um passo um passo largo mas eu sou apaixonado pela palavra isso sou sobre a questão de Belém do Pará eu vim para fazer um filme aqui que era produzido pela 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 Vanjurico e e fui imediatamente para Belém do Pará e passei lá durante os primeiros primeiros três meses aqui no Brasil por maior parte do tempo foi um Belém do Pará uma cidade que eu acho muito interessante muito muito bonita muito cativante muito especial embora não goste de tacacá talvez seja o meu defeito único que eu vejo naquela cidade mas adoro as pessoas lá adoro aquela chuvinha das cinco eu adoro adoro Belém do Pará e tive a oportunidade de ter pequeno revisto Belém do Pará eu não sabe quanto tempo é porque agora eu decidi que eu tenho que medir o tempo passado em décadas porque eu erro usando agora há uma década duas décadas tem que ser por décadas há uma década há uma década e meia que passei pelo Belém do Pará e tive o mesmo prazer encontrar a cidade encontrar aquela aquela e tive muito a pena não ter conseguido ter feito aquele filme teria sido meu primeiro filme aqui tive muito a pena não ter feito o filme mas tenho um grande carinho pelo Belém do Pará e espero ainda passar por lá não digo para filmar porque a minha paixão para filmar continua sendo o Nordeste que é uma coisa visceral porque há todo um linguajar há toda uma cultura há toda uma coisa que eu não gosto em Portugal mas que tem uma coisa ibérica uma marca ibérica no Nordeste dessa marca eu gosto e que em Portugal eu não encontro isso embora a raiz seja lá eu gosto do que floresceu no Nordeste e não do que floresceu em Portugal em Portugal eu adoro para ir comer favas e comer a comida que acho maravilhosa conversar com pessoas que são do suave e agradáveis mas que gosto de criativamente não 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 me vejo fazer nada fiz dois filmes em Portugal que não me arrependo de maneira nenhuma elas queriam ser boas e agradáveis bons técnicos mas não fui tocado da paixão de Portugal porque eu trazia eu trazia diante de mim como português de segunda classe nascido na África toda a carga de racismo colonial e o salazarismo salazarismo português que nunca me deixou passar muito eu tive um pai adorável e me fez ser injusto a minha vida inteira como meu pai por causa do salazarismo isso não me perdoou não me perdoou a mim em primeiro lugar porque eu responsável disso e não me perdoou a não ter sido capaz de lidar com essa realidade que era a metrópole portuguesa durante a década de 10 a 50 ou mais que me fez ser tão injusto e tão idiota e eu não me perdoou porque assim eu tinha me tornado tão idiota quanto eu pensei que eu nunca seria capaz de ser assim e fui muito idiota muito burro mestre aí juntam uma série de epípteos mas não violentos como o nosso amigo o idiota maior do Bolsonaro porque isso não é idiota isso é maldito isso é uma pessoa perversa é pior que o cão perfeito perfeito Rui bom antes de terminar vou passar a palavra aqui para o Afonso Beato mas lembrando que o Cineclubes Casas Casadas é uma iniciativa também conjunto com a Rio Filme e que nós estamos criando gerando uma parceria aí muito forte completando chegando aqui ao nosso oitavo mês de atuação também com a grande participação e o grande apoio do Cavida Cavídio e Afonso deixo aí a palavra para você para terminar essa noite memorável histórica que já que o Rui combateu tantos blockbusters nós hoje fizemos um blockbuster aqui no Casas Casadas então é isso Afonso você com a palavra olha só obrigado Rui pela presença espero que volte logo vamos tentar os fuzis e outros filmes porque evidentemente eu quero eu quero dizer uma coisa quero agradecer o Rui sobre que está aqui sem câmera mas que fez um enlace com o nosso querido Chico Buarque que pelejou até agora há pouco em tentar entrar entende nessa sessão então o César Moraes tentou nós estamos todo momento aqui tentando enlaçar o Chico mas ele quer deixar um beijão um abração para você que sempre vocês foram parceiros ele quando o Rui falou eu falei da sessão para o Rui sobre ele falou o Chico disse não eu quero entrar eu quero estar lá mas infelizmente tem coisas técnicas que às vezes essa modernidade é muito chata às vezes entende aí é coisa de navegador que não entra nós fizemos tudo mas quero dizer que ele estava aqui conosco ele vai ver a sessão e ele quer deixar um abração para você pelos seus 90 anos e pela parceria que vocês tiveram maravilha com isso boa noite viva Rui Guerra 90 anos viva vamos lá viva 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 Rui 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 parabéns tchau gente boa noite boa noite boa noite valeu boa noite viva Rui viva Rui viva Rui Legenda Adriana Zanotto